Item de número 8 são os processos 48.500.022.14.2017.62 e 48.500.054.73.2016.64, que tratam do resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Maranhão, a CEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2017, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2021, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 27 de 2017. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega e informa que para o item há três pedidos de sustentação oral. Conforme o contrato de concessão número 62.000, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Energética do Maranhão, a CEMAR, a 4ª revisão tarifária da concessionária está prevista para ocorrer dia 28 de agosto de 2017. As metodologias aplicáveis ao 4º ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que tratam dos cálculos da revisão tarifária e da estrutura tarifária. As técnicas aplicadas na instrução desse processo contemplaram também as alterações no módulo 2 aprovadas pela Resolução 660 de 28 de abril de 2015. Na 18ª reunião pública ordinária, realizada em 23 de maio de 2017, este colegiado decidiu, por unanimidade, instaurar audiência pública para colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a 4ª revisão tarifária da CEMAR, a vigorar a partir de 28 de agosto, e definiu os limites dos indicadores de qualidade do serviço, que é o DEC e o FEC, para o período de 2018 a 2021. O período de contribuição se estendeu de 24 de maio a 14 de julho de 2017, com reunião presencial realizada em 6 de julho de 2017, na cidade de São Luís do Maranhão. Observa-se que, originalmente, a reunião presencial estava prevista para 14 de junho de 2017, todavia, não obstante o esforço de divulgação realizado, a reunião não foi realizada em razão de decisão judicial liminar. Assim, a reunião presencial foi adiada e realizada em 6 de julho, e, da mesma maneira, foi prorrogado o prazo final para o envio de contribuições da audiência pública, de 7 para 14 de julho de 2017. Após avaliar as contribuições recebidas durante a audiência pública, 27, a SGT encaminhou, em 24 de julho, a proposta consolidada da 4ª revisão tarifária da SEMAR, encaminhou tanto para a SEMAR, também para o seu Conselho de Consumidor. Em 31 de julho, a SGT se reuniu com a concessionária. O Conselho de Consumidor optou por não participar da reunião agendada. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, pela nota técnica nº 86, de 26 de julho de 2017, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e apresentou proposta para fixar os limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos das unidades consumidoras da SEMAR de 2018 a 2021. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por intermédio do Memorando 463, de 11 de agosto de 2017. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela SRD por meio da nota técnica 94, de 14 de agosto de 2017. E, na mesma data, esta relatoria reuniu-se com representantes da distribuidora, da SGT e da SFF para esclarecimentos quanto ao processo tarifizado. A SGT, mediante a nota técnica 241, de 15 de agosto, consolidou e submeteu à diretoria colegiada o seu opinativo sobre os resultados finais da quarta revisão tarifária da SEMAR. A SEMAR, na carta de nº 55, de 15 de agosto, protocolada na mesma data desta agência, apresentou a avaliação quanto a projeções de despesa da parcela A para a revisão tarifária. E, em 18 de agosto, essa relatoria reuniu-se com representantes da Procuradoria da República do Estado do Maranhão, Ministério Público Federal, da SGT e da SFF para esclarecimentos quanto ao processo tarifário. Em 22 de agosto, portanto, hoje, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se que não constavam inadimplências relativas a obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução 538 de 2013, registrado em nome da SEMAR, impeditivas do processo tarifário, do processamento do processo tarifário, é o relatório. Convido inicialmente o senhor Tim Amado, representante da Companhia Energética do Maranhão, SEMAR, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à ANEL por nos dar essa disponibilidade de falar sobre um tema tão relevante. Acho que começar primeiramente dizendo que a SEMAR é o nosso caso de sucesso. Nós, Equatorial Energia, temos enorme orgulho de fazer parte desse processo de transformação. O processo de transformação que foi calcado tanto numa gestão diferenciada quanto em investimentos adequados à realidade da concessão, onde nós elegemos três pilares do processo de transformação, o cliente, o colaborador e o acionista. E os resultados, eles vieram. Acho que já cansei de apresentar em diversos fóruns, a própria ANEL, os resultados que a SEMAR alcançou do ponto de vista de perdas. Aqui eu trago resultados da parte de qualidade, pegando os últimos dois ciclos da SEMAR. Então, desde 2004, mas especificamente nos últimos anos, a redução dos indicadores de DECFEC foi contínua. Inclusive, no último ano, onde os indicadores de DECFEC já são indicadores extremamente reduzidos, a redução acumulada nos últimos dois ciclos alcança quase 70% nos dois indicadores. E isso contribui para que a SEMAR seja considerada, por quatro anos consecutivos, entre as três melhores do Brasil, pelo ranking da ANEL, e desde 2015, ocupando a primeira posição do referido ranking. Um outro ponto que tem que ser alertado também é que muito se diz que, eventualmente, as metas de qualidade, apesar de serem estabelecidas por uma metodologia que vem sido tratada pela ANEL desde 2000, ou seja, quase 17 anos, onde eu separo o Brasil em milhares de conjuntos, e a partir dessa análise comparativa, pelos atributos, eu estabeleço os indicadores, os limites de continuidade, em dar uma crítica se ela pode ser benevolente ou não em relação aos indicadores apurados pela SEMAR. E aí, nesse sentido, a gente traz as compensações individuais, que é uma outra forma de você olhar o indicador. E, pegando a relação das compensações pagas pela SEMAR e o valor da parcela B da SEMAR, a gente também observa que a SEMAR está entre as melhores empresas no que diz respeito às compensações pagas ao consumidor por violações dos indicadores individuais. Outro ponto importante, a gente se mede já há algum tempo pela insatisfação de qualidade percebida da Abrad. E por que a gente usa o ISQP Abrad? Primeiro, porque a amostra é maior, ela é mais representativa da nossa área de concessão, e a gente consegue fazer duas medições no ano. Eventualmente, se você fizer uma medição no período chuvoso, você vai colher uma impressão do consumidor. Se você fizer uma medição no período seco, você vai colher outra. Então, o ISQP é o que nos mede no que diz respeito à satisfação do consumidor. E, nesse aspecto, no último ISQP publicado em 2016, 83%, mais de 83%, considerava a SEMAR ótima ou boa. O próprio ISQP da ANEL, a gente tem um resultado ainda a alcançar, ainda a buscar, mas, no último ciclo de 2015 para 2016, a SEMAR já apresenta uma evolução, e tanto que isso passou a ser, compor uma meta da companhia e afetar o resultado de todos os colaboradores. Um outro pilar muito importante é o nosso colaborador. A gente faz, já há algum tempo, um índice de pesquisa de clima. 90% dos nossos colaboradores estão satisfeitos com a companhia. E é isso que nos credencia a estar, nos últimos cinco anos, tanto na Great Place to Work, quanto nas melhores empresas para ser trabalhada, você, S.A., entre as melhores do Brasil. Sendo que, em 2016, nós fomos a primeira no Maranhão, a 12ª melhor empresa do Brasil e a 19ª melhor empresa da América Latina. E, olhando todos esses stakeholders, tudo isso que a gente conquistou, a gente foi coroado, depois de ter sido considerada a pior empresa do Brasil, pelo ranking da Abrad, em 2016, nós nos tornamos a melhor empresa do Brasil. Coroando todo o processo de transformação que eu comentei e que é reconhecido no setor. Um ponto importante em relação à tarifa, muito se fala da evolução da tarifa da SEMAR no último ciclo. Quando você pega um horizonte maior, a tarifa da SEMAR vem crescendo abaixo da inflação. Quando você pega o horizonte do último ciclo, ela cresce, de fato, acima da inflação. Mas não dá para olhar a tarifa só, a tarifa cheia. Temos que olhar a participação da SEMAR, o que fica da SEMAR e o que fica para pagar os custos não gerenciáveis. E, nesse aspecto, a parcela da SEMAR, que é o valor da parcela B, foi corrigido por índice inferior à inflação. Por exemplo, de 2013 a 2016, a parcela ficou 8,7 pontos percentuais abaixo do IPCA. E o grande vilão do aumento tarifário no último ciclo foi, de fato, os custos não gerenciáveis, o valor da parcela A. Se a gente estivesse discutindo um reposicionamento tarifário só da parcela da SEMAR, a gente estaria discutindo um reposicionamento tarifário de 4,5%. O restante do reposicionamento tarifário que a gente está discutindo aqui são índices referentes a encargos setoriais, tributos, transmissão, que é um dos grandes vilões desse reposicionamento tarifário, e os custos com compra de energia. Um outro ponto que a gente destaca aqui, muito se fala do ranking de tarifa B1 pura, a tarifa do consumidor residencial normal. E fica-se especulando, se a SEMAR tiver o reposicionamento tarifário que foi submetido à audiência pública, ela poderia ocupar a primeira posição. Mas acho que vale a pena trazer aqui para vocês que o consumidor residencial da SEMAR, em sua grande maioria, é baixa renda. Nós temos quase 1 milhão, 900 mil clientes de consumidores de baixa renda. Então, no site da ANEL, você consegue extrair a informação da tarifa residencial paga pelo consumidor da SEMAR. E, ainda que fosse aprovado aquele reposicionamento tarifário submetido em audiência pública, a SEMAR ocuparia a vigésima posição, e não a primeira, como do ranking B1. O outro ponto que vale a pena destacar é que a SEMAR não mede esforços também para buscar modicidade tarifária, principalmente nesse segmento de baixa renda. Então, nós temos o tempo todo, junto às prefeituras, governos de Estado, buscando ampliar o cadastro dos consumidores de baixa renda. Agora, na consulta pública, feita pelo Ministério de Minas e Energia, consulta pública 33, nós sugerimos duas propostas, que vai no sentido de dar mais modicidade tarifária para concessionárias em áreas de concessão, com áreas de concessões, com um nível de baixa renda maior. Uma delas é uma tarifa social de baixa renda única para o país, dado que o critério de renda não pode ser diferenciado por área de concessão. E o outro aspecto que a gente sugeriu, que vai no sentido da modicidade tarifária também, é que os custos de expansão de concessionárias menos densas e com consumo per capita menor sejam subvencionados pelo governo. Então, a CEMAR também contribui, na medida do possível, para buscar a modicidade tarifária. No mais, é agradecer a ANEL pelo processo e pela oportunidade aqui de estar falando a respeito desse processo de revisão tarifária. Obrigado. Convido agora o senhor José Guilherme Carvalho Zagallo, representante do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, para fazer uso da palavra na tribuna. Muito bom dia, senhoras e senhores diretores, representantes da Procuradoria, senhoras e senhores da plateia, aqueles que nos assistem pelo canal YouTube. É importante ressaltar a transparência da ANEL neste processo. Eu acho que a ANEL tem muito a ensinar as demais agências reguladoras do nosso país em relação à transparência, em relação à participação da sociedade. Aqui, a participação do sindicato se insere nessa participação da sociedade. Então, o primeiro registro é de congratulações pela metodologia. Bem, a visão da sociedade no Maranhão é um pouco diferente daquela apresentada pela empresa. Por exemplo, em nível de tensão, os próprios relatórios da ANEL indicam que nós temos aí cerca de 4,4% das amostras, aquelas amostras semestrais que são coletadas, do nível de tensão, fora dos padrões de conformidade estabelecidos pela ANEL. A própria SEMAR, nas contribuições para audiência pública desta revisão tarifária, informa um número diferente, informa 11,52% numa contribuição feita no dia 14 de julho para essa audiência pública. O ICC apurado em 2016 foi de 11,52%. Então, imaginem um Estado em que 11,52% da energia disponível nas tomadas, nas lâmpadas, nas máquinas, hospitais, escolas, está fora dos padrões de nível de tensão. Nós temos um problema de qualidade muito intenso em nosso Estado. Nós tivemos aí, só em nível de tensão, um milhão e meio de compensações, 29 mil. Potencialmente, este número poderia ser quatro vezes maior. Como este é um número que não é automático, o consumidor tem que ter ciência disso e solicitar. Imaginem se 11% dos consumidores do Maranhão, falando aí de uma base de quase 2 milhões e meio, tivesse solicitado verificação de nível de tensão. Nós não teríamos 29 mil compensações pagas, teríamos 250 mil ou mais, dependendo do período, enfim, quanto que durasse isso. O tempo médio de atendimento a ocorrências emergenciais está aumentando, elevado. Isso aqui, todos os dados colhidos do site da ANEL está atualmente, em março de 2017, em 13 horas e 6 minutos. Na parte comercial, a empresa não tem conseguido atender os pedidos de ligações novas e de ressarcimento em danos de equipamentos. houve, em 2016, 285 mil ocorrências emergenciais de interrupção de energia. Nós tivemos aí, como já dito pela empresa, 6 milhões e meio de compensações por violações aos padrões DIC, FIC e DIMIC. Tivemos aí, infelizmente, cinco mortes por acidentes de trabalho de terceirizados, duas mortes de terceirizados e três com terceiros, sendo que, no período do parifário de 2013 a 2016, foram seis mortes de terceirizados e 25 mortes de terceiros. É um problema que tem que ser enfrentado pela empresa, ainda não está suficientemente enfrentado. O ideal é que esse número, só há uma meta possível para essa ocorrência, que é zero, tanto com terceirizados como com terceiros. A CEMAR foi condenada, agora, no mês de julho, em segunda instância pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região, por dumping social, por terceirização. A CEMAR possuía, em dezembro de 2016, 6.089 empregados terceirizados para 1.132 empregados próprios, 5,4 terceirizados para cada empregado próprio. Talvez este seja um dos motivos do índice anterior em relação às mortes por trabalho terceirizado. São trabalhadores, normalmente, com uma formação menor, uma formação mais precária, com uma remuneração mais precária, com direitos mesmo nessa ação de dumping social, e isso ficou bastante evidenciado, os direitos, assistência médica, enfim, todas as condições que são oferecidas aos trabalhadores da CEMAR não são oferecidas aos 6.089 trabalhadores terceirizados. No índice de satisfação da própria ANEL, desta agência, no IASC, a CEMAR, embora tenha recebido aqui com três anos, segundo a empresa, é um caso de sucesso, três anos como a melhor em relação às metas que são fixadas e veremos daqui a pouco são metas permissivas. No índice de satisfação do consumidor, na percepção do consumidor, segundo esta própria agência, a empresa ocupa apenas a 45ª posição no índice IASC dentro de 63 concessionárias. Ou seja, é muito diferente, eu não ousaria aplicar a CEMAR a referência de caso de sucesso. Pelo menos do ponto de vista do consumidor, não é. A tarifa atual B1 na ordem de 49 centavos por quiloote ou hora a posiciona entre as concessionárias creio eu atualmente entre a 16ª, mas a CEMAR tenta aqui mostrar a questão da tarifa média considerando o consumidor de baixa renda, mas nominalmente o reajuste se for deferido para 59 centavos por quiloote ou hora colocará a CEMAR sim como a energia, essa aí é a tabela atual, com uma informação interessante, o rendimento nominal mensal domiciliar per capita de 2016 segundo o IBGE. Hoje a CEMAR está com 49 centavos e tem o pior rendimento, o Maranhão é um estado pobre, infelizmente, essa é a realidade, a renda nominal mensal do Maranhão é de 575 reais, é muito baixa, se concedido o reajuste, a CEMAR passaria para uma tarifa B1 de 58,9 centavos por quiloote ou hora, o que colocaria nominalmente sim como a tarifa B1 mais cara do país, a segunda seria da CELPA, coincidentemente duas empresas do grupo Equatorial, então a Equatorial tem todos os motivos para vir aqui perante essa agência e se colocar como um caso de sucesso para os seus acionistas e para os seus executivos, certamente o é, para a população, para os seus consumidores, creio difícil a energia com a qualidade que mostramos e com o preço que ela pretende praticar ser considerado. Fazendo esta tabela que foi exibida anteriormente, uma correlação entre rendimento nominal e tarifa B1, a gente observa um caso interessante, provavelmente é uma circunstância que o modelo ainda não conseguiu perceber, provavelmente o modelo precisaria ser aperfeiçoado. Nós conseguimos, isto aqui é uma correlação, há uma, infelizmente, uma correlação inversa, as populações com menor rendimento nominal estão pagando tarifas de energia mais caras do que aquelas populações que têm um rendimento nominal mensal domiciliar maior, ou seja, população mais pobre paga energia mais cara. E especificamente aqui o destaque, sem mais selpas, duas empresas do grupo ecuatorial, na primeira posição, elas têm, coincidentemente, os piores rendimentos e as maiores tarifas. No que respeita aos índices de continuidade, DEC e FEC, os índices que estão propostos para a SEMAR são esses em cinza. Percebam, essas linhas coloridas, isso aqui é da própria agência, da nota técnica, são das outras concessionárias do Nordeste. O que está proposto, o que vem sendo proposto ao longo dos últimos anos é que a SEMAR tem índice de qualidade mais permissivos, ou seja, é permitido que se falte uma frequência maior, com uma duração maior de energia em nosso estado do que as nossas vizinhas, o Ceará, o Piauí, os outros estados da região. E o que está proposto para esse próximo ciclo tarifário segue na mesma linha. É por isso que a SEMAR consegue alcançar dentro da medição da ANEL o índice de qualidade da ANEL ele compara o realizado com o autorizado. Como o autorizado é levado, fica fácil, fica mais fácil para a empresa alcançar os índices e ela se coloca para dentro da metodologia, ela não está mentindo quando diz que isso acontece. É fato. Ela consegue se colocar na primeira posição, mas simplesmente porque ela tem metas de qualidade mais permissivas, mais elevadas do que os estados vizinhos. Com fé que a mesma situação ocorre, o anterior é a CONDEC, ou seja, a coluna cinza, que é a barra cinza da SEMAR é maior do que a dos estados vizinhos do Nordeste. A empresa, é uma empresa que teve um lucro extraordinário nesse período, 3,38 bilhões de lucro líquido de 2005 a 2016. Patrimônio líquido da empresa atual de 2,1 bilhões em 2013 era de 1,4 bilhões. Teve dividendos extraordinários também de 1,22 bilhões de 2006 a 2016. Isso para um aporte de capital. Os acionistas da SEMAR colocaram no seu próprio bolso, desde a intervenção, 30 milhões de reais dentro da empresa. Depois houve alguma, um IPO, mas da própria Equatorial, o fato é que a maioria desse lucro, uma boa parte desse lucro, vem realmente do processo tarifário, ou seja, a população do Maranhão que está suportando essa distribuição extraordinária de dividendos aos acionistas. A diretoria vem amealhando uma parte disso, de 2010 a 2017, 42 milhões de reais de bônus pagos à diretoria da SEMAR. No processo agora de revisão tarifária, o que está proposto de revisão tarifária é muito acima, mas muito acima da inflação do período, mais do que o dobro da inflação do período medida pelo IPCA. Nos processos anteriores que foram decididos já por essa diretoria ao longo desse ano, nós não temos nenhum paralelo de um reajuste de 19,05%. Todos são, pelo menos, no máximo, a metade disso, do que foi o caso da Light. Algumas questões que já foram apontadas na audiência pública já concluam, então, já são de conhecimentos em relação à remuneração do ativo mobilizado em serviço, que cresceu muito, 53%. Finalizo, sintetizando, nós temos a tarifa mais cara, segundo a proposta que está em discussão, a 45ª posição no IASC, uma população com renda muito baixa, 71% de aumento no ciclo para um IPCA de 31%, 285 mil ocorrências de interrupção, 4,4% ou 11,5% de nível de tensão inadequado, como seja, prefiro acreditar no número da empresa, deve ser um número mais consolidado do ano, 13 horas de atendimento para emergência, metas DECFEC acima do Nordeste do Brasil, 100 multas da ANEL em 2016, os lucros já mencionados, 31 mortes por dividendos, ou seja, se propõe aqui uma revisão, tanto da proposta de reajuste tarifário, como das metas DECFEC que estão apresentadas, que no momento estão muito acima da média do Nordeste e do país. É esta a contribuição dos sindicatos urbanitários, muito obrigado, peço desculpa por ter excedido o tempo. Por último, convido o senhor Hilton Araújo de Melo, representante do Ministério Público Federal, para fazer uso da palavra. Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou Hilton Melo, Procurador da República, com atuação na Procuradoria da República no Estado do Maranhão. Eu, obviamente, agradeço aqui a disponibilidade dos senhores de poder ouvir a gente. Eu dou o primeiro bom dia e congratulo na pessoa do doutor Romeu Rufino, diretor-geral da agência. E a primeira consideração que eu queria colocar é o papel do Ministério Federal aqui nesse momento. Eu já soube, acho que pelo próprio doutor André, relator do caso, de que não há par ainda na história da ANEL de uma sustentação oral num processo de revisão tarifária por parte de um representante do Ministério Federal. E as razões para nós estarmos aqui, elas já são aparentemente patentes pela relevância do caso, pela repercussão que se tomou em cima desse processo específico de revisão. mas eu não venho aqui com a perspectiva do Ministério Federal digamos assim, da espada. Nós viemos aqui desde o início do processo de divulgação, do processo de revisão, de estabelecimento das metas que estavam sendo concretizadas e da proposta que estava sendo apresentada à comunidade maranhense, nos colocar no sentido de apresentar mais uma mão para contribuir na discussão. Então, eu realmente vejo na visão do Ministério Federal que o processo administrativo guiado pela agência é elogiável, tanto pela normatização que ela vem feita nesse processo de reajuste de revisão, como de própria implementação do modelo. Agora, a repercussão que o caso tomou da Semana no Maranhão realmente foi relevante. Nós tivemos, inclusive, encontros setoriais, tivemos encontros na Assembleia Legislativa. Realmente, eu acredito que foi ímpar na história recente do Estado uma discussão tão aprofundada em que a população realmente se sentiu preocupada com o percentual de reajuste proposto aqui no processo de revisão. E a gente sabe que, para além da repercussão e do clamor que possa surgir em relação ao percentual proposto próximo de 20%, é bem razoável que nós nos coloquemos o papel que aqui estamos. Aqui nós estamos fazendo realmente uma revisão onde o reequilíbrio dessa equação do contrato, da concessão, ele tem que ser alcançado. Esse equilíbrio é visto de modo que a gente não tenha prejuízos nem para a empresa concessionária nem para o consumidor ou usuário. A gente realmente tem que fazer aqui o papel da agência realmente de uma relevância sem igual. Ela precisa ter um cálculo aritmético numa proposta que vai ser um percentual que vai ser consolidado aqui e a gente vai precisar, a gente vai com certeza encontrar críticas dos dois lados, mas não interessa que resultados cheguemos ao final desse processo, mas é certo que a tarefa não é fácil. A gente tem plena consciência disso. E sendo um processo híbrido que trabalha tanto o princípio das leis do serviço de concessões e permissões do serviço público quanto também as regras constitucionais da qualidade do serviço público que chega ao usuário, a qualidade que tem que chegar em preços módicos também está expressamente disposto na legislação, é que isso provocou, digamos assim, do outro lado da balança uma preocupação muito forte de que possivelmente pudesse passar um reajuste, uma revisão em patamar tão elevado que atingisse essa comunidade como o próprio doutor Zagallo já falou. Nós estamos falando do Estado mais pobre da federação, menos educado, com um grau de isolamento e que ainda falta uma integralização, uma integração melhor da sociedade de forma bastante relevante. Então, a gente não fala aqui de qualquer Estado, a gente fala realmente de um Estado carente com problemas de acessibilidade patentes e com muito desenvolvimento ainda a alcançar. Outro ponto que eu queria tocar é que, claro, a gente tem um percentual proposto que aparentemente foi colocado com base em cálculos, com base numa avaliação de ativos, numa avaliação de critérios que necessariamente transpassam por elementos muito mais objetivos do que objetivos. E é isso que contribui inclusive para o processo de transparência administrativa da agência. Você fica bem menos sujeito de críticas quando você ataca, quando você realmente atua conforme um modelo pré-estabelecido onde você não consegue criar diferenciações que sirvam para discriminar A ou B. Contudo, esse modelo que a gente está discutindo aqui, aliás, melhor dizendo, implementando aqui, ele é um modelo que não se furta de alguma subjetividade. O princípio, por exemplo, da modicidade tarifária, que está esculpido nos princípios constitucionais, ele tem previsão legal. E essa modicidade tarifária é que foi a um primeiro alarde ofendida no percentual de 20%, tornando sim, tornando sim em números absolutos, tornaria sim em números absolutos a tarifa do Maranhão como a mais alta do Brasil, falando isso para o Estado mais pobre. O problema, e aí o problema seria então no processo ou no modelo? Para o Ministério Federal, nós estamos acompanhando com bastante atenção a atuação da agência, justamente para tentar entender melhor se esse modelo seria capaz de proporcionar uma distorção evidente e flagrante como essa de 20% e num calcanhar de Aquiles da economia já tão afetada lá do nosso Estado. Eu preciso acreditar, a instituição acredita que o modelo é sim capaz de oferecer resposta alternativa. Alternativa não apenas à aplicação dos números, mas como a gente sabe, o modelo é sim afeto ao alcance de índices de qualidade, de percepção, inclusive do usuário, e isso sim tem muito de subjetividade, você tem que olhar para quem o serviço está sendo prestado antes de, pura e simplesmente, aplicação matemática ou de um ou de outro aspecto desse cálculo que a gente vem colocando. Então, o modelo aqui, eu acredito que não é o que está em discussão, mas sim a boa e correta implementação desse modelo que com certeza vai nos dar uma resposta mais satisfatória do que a simples aplicação das fórmulas matemáticas e que foi colocado muito nos estudos técnicos que estão presentes nos autos administrativos. Nós, do Ministério Federal, eu estou aqui, é bom que se diga, encampando uma mensagem da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão. O próprio doutor Ilá Eris, que é subprocurador-geral da República, nos colocou aqui para, digamos assim, estar mais próximo da agência, transmitir a mensagem do Ministério Federal de preocupação e de proximidade de querer estabelecer essa relação mais próxima com a agência, de modo a tentar também contribuir para que processos revisórios futuros possam apresentar de alguma forma melhorias que implementem ainda mais a participação da população. A audiência pública que a gente fez lá no Estado do Maranhão teve uma presença massiva da população, foi uma audiência que se estendeu até a noite, terminou para depois às oito da noite, população realmente preocupada, o corpo de deputados estaduais, as associações, corporações, todos muito preocupados em verificar o grau de transparência, o grau de seriedade que a agência vem demonstrando desde o início, para não apenas observar aspectos objetivos, mas sim aspectos também subjetivos que podem se influenciar na matéria que a gente tem aqui. afinal de contas a gente fala de realmente que o princípio de modicidade tarifária tem previsão legal e ele deve ser observado tal qual. A gente sabe que existem no direito zonas de certezas e incertezas, zonas onde ficam sob a sombra e sob a luz do sol e para nós do Ministério Federal um percentual como esse que foi inicialmente proposto certamente indicaria uma zona de certeza para afetar esse princípio de modicidade e é com essas considerações que a gente realmente tenta encarecidamente propor à agência que avalie sobre todas as perspectivas o impacto que um percentual em caráter tão elevado poderia proporcionar. Para além disso, a gente sabe também que os índices de qualidade os objetivamente tratados os objetivamente escolhidos eles já não estão espelhando tanto a realidade que a agência pretendeu para o Estado do Maranhão. tanto que em documentos públicos da ANEEL ou mesmo quando a gente verifica os resultados dos balanços trimestrais da Equatorial que foram oferecidos ao mercado agora para o primeiro trimestre e mais recentemente para o segundo trimestre os números de DEC e de FEC eles não têm alcançado sequer aquela meta que já foi chamada aqui como permissiva. Eu sei que o primeiro trimestre de 2017 é o período chuvoso mas o período chuvoso que a agência também sabe que é período chuvoso e a meta é estabelecida com a consciência de que esse período chuvoso é mais dificultoso para oferecer o serviço mas não distancia assemado o dever de estar dentro da meta e os números que foram oferecidos para o mercado foram de um resultado pior do que no primeiro trimestre de 2016 ou mesmo ou mesmo quando analisado anualizado o FEC você já olha uma distorção no gráfico isso tanto em documentos oficiais da agência quanto nos documentos oferecidos ao mercado e quando eu falo em subjetividade o IASC já foi colocado ali na tela do doutor Zagallo no estado do Maranhão quando a gente analisa o IASC geral é o 45º da SEMAR é a percepção do usuário e quando a gente analisa especificamente o DEC o DEC a SEMAR é a 41ª de 60 e poucas entre concessionárias e permissionárias não me recordo o número objetivo e para além disso eu posso lhes trazer aqui uma percepção subjetiva do usuário sou maranhense nascido do interior e conheci e trabalhei no interior do meu estado quando você escuta um relato por exemplo do que aconteceu na audiência pública de pessoas que moram em comunidades carentes comunidades tradicionais elas olham um DEC para aquela comunidade que não é o geral um DEC para a comunidade dela geralmente é duas vezes no mínimo mais permissivo do que o DEC geral do estado e ela diz assim duração de interrupção de 24 horas durante um ano uma interrupção uma única interrupção durante o ano todo vai levar essas 24 horas o que dirá do resto das outras tantas interrupções que acontecem ao longo do ano então a percepção do usuário aquela do IASC já está ruim e eu acredito que se fosse feito com uma amostragem maior com uma amplitude regional maior seria pior ainda então o alcance que o trabalho da SEMAR tem que chegar está muito ainda aquém do que a população almeja e merece e ainda mais para pagar uma conta que vai exceder ainda mais só para finalizar eu vou claro já me escusando aqui pedindo desculpa pelo atraso pelo extrapolar pelo MPF a gente tem a dizer que não é de nenhum interesse por parte nosso por parte da instituição interferir no mérito administrativo a expertise para decidir esse percentual a expertise para definir o que se fazer no final desse processo administrativo é todo da agência ninguém se discutir não se discutir inclusive o judiciário já chancelou por mais de uma vez de que não é papel do Ministério Federal que não é papel de nenhum outro órgão ou instituição de controle ficar afeto a forma como se chegou o cálculo administrativo o papel do Ministério Federal é apenas acompanhar a legalidade acompanhar a transparência acompanhar se o usuário foi bem atendido durante esse processo se os números foram divulgados e para mais não há espaço isso aí a gente realmente coloca e o que a gente prega aqui realmente é a agidez do modelo estabelecido pela agência em prol da segurança jurídica e do Estado de Direito a gente agradece obrigado agradece aí todos que fizeram a sustentação oral a sua palavra para a Procuradoria Federal então trata-se do resultado da quarta revisão tarifária da SEMAR e da definição dos limites dos indicadores de continuidade consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 27 de 2017 a lei 942796 atribuiu ao ANEL a competência para homologar reajustes e proceder a revisão das tarifas dispondo nos artigos 14 e 15 sobre aplicação do regime pelo preço na fixação das tarifas do serviço público de distribuição de energia elétrica e a revisão tarifária periódica também conta previsão no contrato de concessão tendo como objetivo garantir o equilíbrio econômico financeiro da concessão então na revisão o valor das tarifas pode ser alterado para mais ou para menos dependendo das mudanças ocorridas na estrutura de cursos e de mercado da concessionária portanto a revisão tarifária constitui instrumento regulatório mediante o qual se assegura o equilíbrio econômico financeiro da concessão e ao mesmo tempo também assegura a modicidade tarifária o que se faz por meio do compartilhamento de parte dos ganhos de eficiência empresarial com o consumidor então e aqui cabe esclarecer que a modicidade tarifária não significa necessariamente uma tarifa barata mas a menor tarifa que além de cobrir despesas da distribuidora e garantir a continuidade do serviço também seja capaz de propiciar os investimentos necessários da expansão e modernização da prestação do serviço e por fim verifica-se que a presente revisão tarifária é fruto de uma ampla análise das áreas técnicas da NEL após uma audiência pública que contou com a oitiva dos agentes interessados e de consumidores e aqui cabe o registro da presença do representante do Ministério Público Federal que como noticiado pela primeira vez participa de uma reunião pública da NEL o que demonstra que o processo da agência é um processo democrático e dialético e eu tenho certeza que as contribuições feitas pelo Dr. Hilton vão servir de aprimoramento aos procedimentos da agência então assim a procuradoria opina pela legalidade na minuta de resolução homologatória os senhores diretores de início eu saúdo Dr. Hilton Mello procurador da república no estado do Maranhão e registro os senhores diretores aqui no colegiado que esse ator Dr. Hilton teve uma atuação muito participativa no processo tarifário da SEMAR desde seu início sempre de maneira respeitosa e contributiva saúdo também o advogado do sindicato dos urbanitários Dr. Zagallo que assim como Dr. Hilton também desde o início se fez presente sempre contribuindo argumentando e com a participação ativa nesse processo tarifário da SEMAR e também me surpreende a qualidade do que foi agregado pelo representante do sindicato em poucos processos tarifários a gente pode identificar oriundo de um sindicato contribuições tão qualificadas técnicas pontuais e com certeza ajudou agregou valor a esse processo e também ao nosso rito que é praticado em todas as distribuidoras do país Bom, sou diretor da ANEL há sete anos e compartilho com os senhores diretores aqui do colegiado que nunca participei de um processo tarifário digamos assim com a discussão tão intensa tão ampla e aí agradeço as palavras do doutor Zagallo em sua sustentação oral tão transparente que é uma marca que a gente quer imprimir nessa agência o amplo debate com toda a sociedade competência desse colegiado desse fórum aqui que é composto por cinco diretores e com o apoio de três a matéria avança prospera decidir mas para se decidir é importante que se tenha conhecimento de todos os argumentos que se promova esse amplo debate com a sociedade e nesse caso da SEMAR como o doutor Hilton pontuou também com sete anos diretor da ANEL foi a audiência pública mais longa do qual eu conduzi e conduzi audiências públicas tensas como a da COELSE como a da CELPA no auge da troca do controle societário da CELPA lá no estado da Pará mas essa do Maranhão além de muito participativa foi uma audiência muito longa que nós encerramos após as 20 horas dando oportunidade a todos falarem e assim como pontuei tivemos muitas contribuições contribuições qualificadas vindo de diversos atores parlamentares membro do Ministério Público Federal dos sindicatos dos urbanitários e também como de consumidores de energia e me lembro bem me aparece aqui a figura da Adriana Oliveira lá de Açailândia acho que todos que estavam naquela sessão com a sua simplicidade de consumidor de um bairro de periferia mas lá empenhada preocupada e contribuindo para o processo e a agência como o diretor da ANEL posso dizer que ficamos satisfeitos que é esta penetração na sociedade que a gente almeja com a audiência pública identificar todos os atores e no Maranhão isso foi alcançado desde o Ministério Público Federal aos parlamentares e a diversos consumidores nós conseguimos envolver e movimentar a sociedade local nesse processo e um processo que todos que participaram e têm conhecimento é um processo muito hermético ou seja é um processo muito técnico e de grande complexidade o processo tarifário de uma distribuidora e também como sete anos diretor da ANEL nos processos tarifários eu nunca alterei o encaminhamento que me foi proposto pela unidade organizacional mas hoje mediante sólida motivação o farei de forma distinta o farei de forma diversa não acompanham a proposta que foi passada pela unidade organizacional da ANEL responsável por calcular as tarifas das distribuidoras e passo a fundamentação então a revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário o qual contempla os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica do fator X e da nova estrutura tarifária registra senhores diretores que no dia 28 de junho nós estivemos presente no estado do Maranhão a convite da Assembleia Legislativa que naquela oportunidade tão bem presidida pelo deputado Fábio Braga realizou-se uma audiência pública no âmbito da Assembleia do estado do Maranhão que assim como a nossa audiência pública foi muito participativa e muito longa nós começamos por volta de duas e meia da tarde e a audiência se estendeu praticamente até 18h30 da noite então registra-se que na instrução desse processo a destacada atuação dos parlamentares maranhenses Adriano Sarney o deputado Adriano Sarney deputado Bira do Pindaré deputado Eduardo Braide deputado Fábio Braga e deputado Wellington do curso e aqui eu os enumero por ordem alfabética na busca da redução das tarifas no aprimoramento da qualidade do serviço e na defesa do consumidor de energia elétrica atuação que transcende a fronteira do estado do Maranhão alcançando todo o país pois com suas contribuições com suas preocupações isso aprimora o nosso rito que é praticado em todas as demais concessionárias do país o trabalho de cada um dos citados deputados representantes legítimos da sociedade do Maranhão bem como a interação de suas excelências com esta agência auxiliaram e registra-se auxiliaram sobremaneira anel a desempenhar de forma cada vez mais efetiva sua missão institucional quanto a revisão da SEMAR o reposicionamento tarifário proposto pela SGT pela nota técnica 241 de 2017 para a SEMAR seria de 8,67% tendo como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas aos montantes calculados a SGT adicionou os componentes financeiros que corresponde a 6,93% de tal sorte que o efeito da retirada dos componentes financeiros incluso no processo tarifário anterior ou seja o que foi recolhido nos últimos 12 meses fora da base econômica que está sendo retirado de 2,5% então essa movimentação conduz então essa movimentação tarifária conduziria como indicado na nota técnica 241 da SGT ao efeito médio a ser percebido pelos convintos consumidores de 17,65% então na audiência pública nós trabalhamos com o percentual de 18,75% fim do análise e o processo tarifário a unidade organizacional responsável pelas tarifas da ANEL recomenda que seja aplicado 17,65% como detalhado por nível de tensão na tabela 1 a tabela 1 está errada os valores não são esses então o total é 17,65% então pelas razões a seguir apontadas que eu vou agora discorrer no voto julga-se todavia que diante das manifestações apresentadas na audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a qual dizia que foi realizada no dia 28 de junho das contribuições recebidas da Sociedade Maranhense na audiência pública 27 de 2017 e do princípio da modicidade tarifória existem razões que possibilitam rever tanto a previsão para o encargo de energia de reserva que integra a parcela A quanto o componente financeiro relativo ao risco hidrológico sugeridos pela SGT em seu opinativo técnico dessa maneira realizados os ajustes recomendados por esta relatoria e a seguir justificados o reposicionamento tarifário da SEMAR ele passa a ser de 12,88% então a relatoria encaminha para a apreciação dos senhores diretores aqui no colegiado um aumento tarifário de 12,88% como ele é composto de 11,49% na alta tensão e 13,21% na baixa tensão e o impacto tarifário então a ser percebido pelos consumidores depende do subgrupo e da modalidade tarifária aos quais cada um pertence a diferença entre os efeitos médios dos grupos de alta tensão e baixa tensão se relaciona com os itens de custos que estão sofrendo alterações o principal efeito que se deve a nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários em razão do recalco da estrutura tarifária que é uma estrutura verticalizada e a nota técnica da estrutura tarifária analisou o detalhamento desse efeito então o gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio para o consumidor sobre o reposicionamento tarifário e aqui eu vou me deter direto a tabela 3 que tem a revisão tarifária da SEMAR então nós temos a parcela A parcela A que é composta pelos encargos pelo custo de transmissão e pelo custo de aquisição de energia então a aquisição de energia da SEMAR contribui com 0,79% no índice final relativo a parcela A o custo de transmissão com 4,60% e esse é um dos principais fatores pelo aumento tarifário aqui é o cumprimento da decisão do governo federal da portaria 120 do Ministério de Minas e Energia de remunerar a RB 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 NE ou seja aqueles ativos das concessionárias de transmissão isso está contribuindo em média com 4,60% no caso da SEMAR e os encargos setoriais negativos de 2,77% e nesse item especificamente a relatoria fez uma alteração no que foi encaminhado pela unidade organizacional SGT e aqui eu me refiro ao se você pegar de baixo para cima é o terceiro item encargo, serviço de sistema e energia de reserva a gente está propondo uma redução de 2,19% se eu não me engano a redução original era em torno de 0,5% 0,6% bom e na parcela B que é aquela que de fato atua sobre a concessionária de distribuição aqui segue-se as regras aprovadas fruto de amplo debate em audiência pública então na parcela B a proposta é de 4,30% e agora vamos aos itens financeiros nos itens financeiros a relatoria fez uma nova intervenção que foi encaminhada pela unidade organizacional então é o valor que vai ser arrecadado aos próximos ao longo dos próximos 12 meses estão todos relacionados aí e a minha iniciativa excluir o que representaria a previsão do risco hidrológico irei motivar o porquê então o item financeiro como retirei a previsão de risco hidrológico então é o efeito médio da retirada da 4,03% depois vou retirar o que foi arrecadado nos últimos 12 meses que se encerra agora dia 27 de agosto ou seja está sendo retirado em 93% então fazendo análise do reajusto econômico que confere a parcela A mais a parcela B considerando a modulação dos financeiros o que sai o que entra o efeito médio para o consumidor é de 12,88% o reposicionamento econômico de 6,92% é composto então pelo impacto positivo de 2,62% na parcela A e o impacto positivo de 4,30% na parcela B agora vamos detalhar aqui por meio de texto o que a tabela apresentou a parcela A que independente da vontade ou da gestão da distribuidora compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em legislação específica as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica inclusive a geração própria nessa parcela sobressaiu a redução dos custos com os encargos setoriais os quais impactaram o reposicionamento em menos 2,77% dentre os encargos destaca-se a redução do orçamento da CDE a uso decorrente da homologação das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético que foi um processo relatado no início deste ano conforme aprovado pela resolução 2.204-17 que contribuiu para reduzir o efeito médio em 0,27% a redução do encargo de serviço de sistema e a de energia de reserva que impactam a variação no efeito médio de menos 2,19% na atual revisão da concessionária quanto ao encargo de serviço de sistema e energia de reserva observa-se que a SGT recomendou pela nota técnica 241 de 2017 incluir previsão de 70 milhões de reais para sua cobertura nos próximos 12 meses aqui eu vou começar a explicar pontualmente a minha convicção mas antes eu quero deixar claro um princípio maior o princípio maior é de neutralidade o que a gente está fazendo é neutro para o consumidor a discussão aqui é a seguinte é tudo baseado em hipótese que a gente está fazendo projeção para os 12 meses futuros então eu posso arrecadar um valor maior de recurso prevendo um gasto e fim do mês e fim do período o período tarifário ou seja os 12 meses eu vou fazer uma avaliação se eu arrecadei a mais eu devolvo ao consumidor corrigido se eu arrecadei a menos eu recupero no próximo ano o tarifário corrigido o que a gente está atuando aqui é apenas nessa dosimetria do quanto a mais eu posso recolher ou quanto a menos eu posso recolher isso é claro identificando também o potencial de enfrentamento dessa situação pelo financeiro da concessionária então de novo o efeito é neutro para o consumidor no final de 12 meses aquilo que foi recolhido a menos será devolvido aquilo que foi recolhido a maior também será reposto ao consumidor de energia o que nós estamos atuando aqui é apenas na gradação desses valores e claro a agência tem regra tem norma aprovada aqui no colegiado e não estou desobedecendo nenhuma norma aprovada no colegiado como vou apontar observa-se que a audiência pública na Assembleia Legislativa do Maranhão e também na audiência pública 27 realizada em São Luís houve contribuições de parlamentares e da sociedade no sentido de que a NEL observasse o princípio da modicidade tarifária argumentação essa que o procurador da república doutor Hildo também expôs aqui em seu pronunciamento da tribuna e que tanto quanto possível considerando a legislação e a regulamentação vigente buscar esse equilíbrio que esse é o nosso papel está esculpido em nossa missão buscar esse equilíbrio entre a capacidade de pagamento dos consumidores e adequada remuneração às distribuidoras e claro o cumprimento como já mencionei a regra e a legislação então para tanto sugeriram reavaliar a adequabilidade de algumas previsões adotadas no cálculo preliminar submetido à audiência pública então pela carta número 55 a Semar observou que a efetiva despesa a título de encargo de energia de reserva depende de um valor de PLD já que a energia gerada pelas usinas de reserva é liquidada a esse preço e que a previsão realizada pela SGT Anel não considerou a receita que seria obtida pelas usinas de reserva com a liquidação de sua energia PLD que diante das perspectivas futuras para o PLD poderia implicar em um excedente da ordem de praticamente 4 milhões de reais mês isso é uma visão da Semar tecnicamente a visão está parcial tem que ser contextualizado não é bem assim e de novo esse valor a maior a mês caso isso ocorra diante de um PLD elevado isso vai ser devolvido no final do período tarifário à distribuidora então esse recurso não fica com a distribuidora vale sempre a neutralidade então com efeito nos termos da lei 10.848 de 15 de março de 2004 do decreto 6353 de 2008 e na resolução normativa 337 de 2008 com as alterações supervinientes que tratam e disciplinam a contratação de energia de reserva a energia elétrica produzida pelas usinas comprometidas com os contratos de energia de reserva é contabilizada e liquidada no mercado de curto prazo ao preço de liquidação de diferença e a receita obtida no mercado de curto prazo é utilizada para reduzir o encargo de energia de reserva da resolução normativa 337 de 2008 transcreve-se os seguintes trechos os custos decorrentes da contratação de energia de reserva serão pagos mensalmente no âmbito da liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva a ser realizado pela CCE por intermédio do encargo de energia de reserva e dos recursos disponíveis na conta de energia de reserva CONER observados os valores referentes à constituição do fundo de garantia e ao ressarcimento dos custos administrativos financeiros e tributários incorridos pela CCE na gestão e estruturação da CONER e dos contratos associados à energia de reserva e aqui no artigo 3 traz a fórmula e o artigo 14 assim menciona que energia elétrica produzindo em central geradora comprometida com contrato de energia de reserva será contabilizada e liquidada no mercado de curto prazo então a previsão do PLD para os próximos 12 meses divulgada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na apresentação Info PLD de agosto de 2017 a mais recente indica a tendência que o preço esporte oscila em patamar superior ao observado nos últimos 12 meses como a gente demonstra aqui na apresentação que foi extraída da CCE Então a gente pode ver um comportamento bem superior aos 12 meses para trás Assim como noticiado pela distribuidora por meio do ofício mencionado há boas chances de que a receita com a energia de reserva ao PLD seja suficiente para cobrir as despesas com a energia de reserva em cargo de energia de reserva razão pela qual haveria indícios de que a previsão de 70 milhões para encargos de sistema em energia de reserva sugerida pela SGT seria conservadora e acarretará excedente da ordem de 3,1 milhões mesmo que totaliza 46,1 milhões ano Agora é claro esse valor entra como receita para se calcular os patamares da bandeira tarifária o patamar amarelo e o patamar vermelho que se não considerasse esse valor com certeza os patamares seriam um pouco maiores Então quanto ao tema constata-se que o submódulo 3.4A que é encargos setoriais aprovados pela resolução normativa 761 determina que a cobertura tarifária de cada encargo setorial é obtida conforme o procedimento a seguir e o item 4.4 discrimina como é o procedimento ou seja corresponde ao somatório das previsões anuais de encargo de serviço de sistema e energia de reserva definida pela SGT com base em informações fornecidas pela SRG e pela CCE conforme o submódulo 5.4 ProRet sendo expressa e apresenta-se a forma então ressalta-se ainda não se encontram disciplinadas todavia nem a metodologia a ser utilizada pela SGT para definir a previsão nem quais são as informações a serem fornecidas pela SRG e pela CCE haja vista que o submódulo 5.4 do ProRet ainda não foi editado então aqui é um ponto importante senhores diretores a proposta não está transgredindo norma assim a rigor não há regra que indique a melhor forma de se elaborar a previsão não está disciplinado mas apenas prática administrativa reiterada por parte da SGT verifica-se portanto que não existe norma aprovada precedida de audiência pública é uma prática que está sendo empregada em todas as concessionárias então diante desse contexto regulatório e das contribuições e debates ocorridos ao longo da instrução processual que de novo foram intensos essa relatoria julga que a previsão para a cobertura do encargo de energia de reserva deve ser fixado em 23.544.000 reais aproximadamente que somados a previsão do encargo de serviço sistema totalizam 23.971.000 reais aproximadamente e implica um impacto tarifário de menos 2,19% na revisão da distribuidora frisa-se que caso a previsão mais atualizada para o comportamento PLD nos próximos 12 meses não se confirme e a distribuidora tenha que efetivamente dispender maiores recursos a título de encargo de energia de reserva as diferenças a maior ou a menor serão normalmente capturadas pela CVA para devolução ou repasse aos consumidores no próximo processo tarifário então de novo esse encaminhamento ele é neutro e a CVA vai corrigir se foi a maior ou a menor ocorre que a cobertura tarifária para energia de reserva então aqui é o ponto que eu trago sobre a reunião prévia que tivemos ontem sobre o impacto desse encaminhamento na bandeira então a bandeira está blindada isso não vai afetar os demais consumidores do Brasil então só para antes de entrar no literal aqui só para explicar a gente faz uma precisão de energia de reserva para a distribuidora como o PLD está alto as usinas geram e liquidam o PLD então recolhem um valor maior que o custo fixo dessas usinas então temos um excedente esse excedente não é da concessionária ele sai para uma conta bandeira que vai alimentar todos os consumidores do Brasil então caso eu fizesse essa proposta e ao alterar a conta bandeira ou seja eu estaria desbalaceando a bandeira no caso o consumidor do Maranhão a exceção de todos os consumidores do Brasil não estariam contribuindo para a conta bandeira e estariam quando necessário quando o preço fosse maior que a cobertura tarifária puxando o recurso da conta bandeira isso não é adequado porque não é uma digamos assim não está tendo uma ação uniforme não seria razoável nem tem um amparo para isso dar essa digamos assim essa isenção essa blindagem ao consumidor do Maranhão mas o que a gente está propondo aqui na hora que se faça as propações e que se identifique o que vai ser puxado da conta bandeira seja mantido o cálculo original que não vai distorcer e não vai afetar nenhum consumidor do Brasil caso esse cenário se verifique ou seja quem vai suportar esse recurso é a concessionária é a SEMAR que posteriormente no próximo processo tarifário será garantido a neutralidade então em outras palavras esse montante que caso o cenário de PLD varia ou seja o que vem a ocorrer caso ocorra necessidade de puxar recurso para a conta bandeira vai se considerar como o consumidor do Maranhão tivesse contribuído com 70 milhões ela não vai puxar nenhum valor a mais e a concessionária vai ter que arcar com esse recurso agora esse recurso de acordo com a lei contrato de concessão confere neutralidade para a concessionária então no processo tarifário seguinte essa neutralidade vai ser buscada por meio do instrumento da CVA é tão somente isso que está sendo feito então ocorre que a cobertura tarifária para o encargo de energia de reserva também está casada com os valores adicionais da bandeira tarifária cuja cobrança produz receita destinada a cobrir custos térmicos e risco hidrológico acima da cobertura tarifária concedida na tarifa portanto ao se propor reduzir a cobertura tarifária de energia de reserva que nós estamos propondo deve-se simultaneamente determinar a SGT que ao apurar os custos alocados a CEMAR e definir os repasses da conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária considere a cobertura tarifária adotada na nota técnica 241 de forma a não prejudicar a conta bandeira e consequentemente não afetar os demais consumidores do país dessa maneira os efeitos financeiros durante o novo período tarifário serão suportados única e exclusivamente pela CEMAR então nesse parágrafo a gente busca explicar o que se chamou internamente aqui no meio técnico de vampirização da conta bandeira ou seja a CEMAR não contribui entretanto puxa recursos da conta bandeira então a gente faz essa blindagem e quem suporta essa diferença é a própria empresa e é claro isso foi feito mediante o exaustivo processo de interação que tivemos e conversando em reuniões que recebi por diversas vezes em meu gabinete com a distribuidora também sobressaiu na parcela A o aumento dos custos de transmissão que impactaram a revisão em 4,60% o aumento percebido decorre do aumento do custo de rede básica a partir de julho de 2017 em razão da incorporação da receita anual permitida rápida das transmissoras da remuneração dos ativos da RBSE e RBC existentes em 2000 e que não foram indenizados à época da publicação da medida provisória 579-2012 que foi convertida na lei 12.783 e da portaria do Ministério da Fazenda Ministério de Minas e Energia 580 de 2012 o custo com a compra de energia impactou em 0,79 foi um impacto pequeno exemplo que está acontecendo com as outras concessionárias e na tabela 4 a gente apresenta o detalhamento da compra de energia da SEMAR então o mix de energia ele está pulando de 163 reais e 3 centavos que é o valor presente para os próximos 12 meses a partir do dia 28 de agosto para 167 reais e 34 centavos e aqui senhores diretores eu gostaria de destacar alguns pontos vejam ali o custo da energia de Angra 1 e Angra 2 ou seja é uma energia nuclear que vai custar 224 reais e 21 centavos por megawatt hora as usinas as usinas estruturantes do Rio Madeira ou seja da região norte do país que é do Rio Madeira e do Rio Xingu usinas hidráulicas de grande porte tem um custo de 128 reais e 32 centavos e as térmicas que atuam por disponibilidade um custo de colocar térmica por quantidade de 257 reais ou 238 reais as de disponibilidade então aqui é importante também fazer uma reflexão nós estamos num momento que estamos discutindo o avanço da nossa matriz o avanço da expansão e que a sociedade tenha isso presente quando a gente exclui as usinas hidráulicas de grande porte da região norte e opta por usina nuclear ou usina gás natural ou usina a cavão a gente também está trocando um valor de 128 reais por um valor de vamos pegar aqui o da usina nuclear que é o mais baixo de 224 reais ou seja a gente está encarecendo a compra de energia que em última instância vai refletir na tarifa de energia paga por cada cidadão por cada consumidor de energia nessas discussões essa reflexão nunca aparece mas agora quando a gente está aqui compondo a tarifa é importante ter ciência do peso do valor de cada fonte e sobre as perdas com relação às perdas na distribuição as perdas técnicas foram calculadas considerando as características do sistema de distribuição da concessionária como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e o tipo de transformadores o valor de perdas técnicas de 12,06% em relação a reenergia injetada desconsiderando o mercado a um foi calculado nos termos do módulo 7 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema interligado nacional prodigio no que tange as perdas não técnicas a abordagem adotada para defini-las é a comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido em regra pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançadas pela distribuidora o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores no caso da CEMAR propõe-se que seja adotado como ponto de partida a média histórica que quando aplicado ao primeiro degrau da revisão corresponde ao percentual de 10,31% sobre o mercado de baixa tensão faturado no que se refere a meta para o final do ciclo propõe-se um percentual de 8,86% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão faturado tendo em vista que foram identificadas distribuidoras comparáveis praticando perdas menores equivale a um registro um patamar de perdas que inicia com 10,31% chegando ao final do ciclo com 8,86% para uma concessionária que está na região nordeste é um patamar bem baixo isso provavelmente é fruto da política da empresa no combate às perdas bom aqui a gente fecha a análise da parcela A e vamos agora a parcela B que a parcela B é o grande momento digamos assim da distribuidora de energia no âmbito de uma revisão tarifária fato que ocorre uma vez a cada quatro anos que uma vez a gente reavaliando a parcela B os anos seguintes vai ser só repor o valor calculado pela inflação seja pelo indicador inflacionário abatido de um fator X bom a parcela B cujos custos são administrados pela distribuidora é o objeto no qual se opera a metodologia da revisão tarifária periódica essa parcela trata dos custos com a atividade de distribuição e compreende os de administração operação e manutenção ou seja os custos operacionais eficientes e o anual dos ativos os investimentos prudentes realizados pela distribuidora desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 50,4% resultante do efeito dos reajustes tarifários que utilizam a variação do GPM deduzido do fator X e a variação do mercado da distribuidora então sobre os custos operacionais anuidades receitas irrecuperáveis a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre concessionárias para definir o nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas a partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custo eficiente que serve de parâmetro para os valores a serem estabelecidos ao longo do ciclo tarifário no caso da SEMAR a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas está dentro do intervalo definido pelo método de comparação entre as distribuidoras no entanto quando realizada a comparação com os custos reais da concessionária a aplicação da metodologia resultou na alteração superior a 120% desse modo foi necessário então recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor esse valor excedente e o resultado da análise foi estabelecer uma trajetória de redução de parcela B ao longo do ciclo tarifário o que contribuiu para o efeito médio de menos 0,35% nas tarifas em relação a cobertura para anuidades houve a variação de 27,01% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas com impacto de 0,66% na revisão esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória da qual o cálculo das anuidades depende então relativamente às receitas irrecuperáveis houve variação de 91,50% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas e o impacto disso é de 0,94% esse resultado proveio da revisão dos percentuais regulatórios de inadimplência admitidos para a SEMAR na atual revisão bem como da base de cálculo a qual incide os percentuais regulatórios de receitas irrecuperáveis sobre o custo anual de ativos o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira que é o custo anual de ativos que a remuneração de capital corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital e a segunda que é a cota de reintegração é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta a esse respeito da remuneração do capital houve variação de 27,36% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que impactou em 3,25% e essa situação adveio principalmente do aumento do UOC regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais que teve início no atual ciclo de revisões o aumento da base de remuneração líquida também contribuiu para o aumento da remuneração o gráfico 4 demonstra os dois efeitos que explicam a variações de 27,36% da remuneração de capital e o aumento da base líquida responde por 2,8% e o aumento da UOC regulatório e da remuneração de obrigações especiais de 24,6% no que se refere a cota de reintegração regulatória houve variação de menos 2,74% em relação aos valores hoje inclusos nas tarifas o que impactou a revisão em menos 0,19% e essa situação proveio do aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta combinando com o aumento da taxa de depreciação que para esse ciclo passou de 7,78% para 3,82% bom sobre os componentes financeiros aqui a gente fecha a parcela B então fecha o reajuste econômico agora vamos a modulação dos financeiros e aqui nos financeiros nós temos então a proposição da relatoria de retirar a previsão que a unidade organizacional fez com risco hidrológico e de novo isso aí garante neutralidade se retira a revisão e de fato se verifica o risco hidrológico lá na frente isso será reposto para a concessionária a única alteração que se faz aqui é que quem vai suportar isso nesse momento ou seja o efeito financeiro é a concessionária mas não tem efeito econômico mas isso afeta a tarifa bom então aqui estão todos os componentes financeiros elencados e o último item previsão de risco hidrológico que a gente está atribuindo 0% o componente financeiro com impacto positivo mais expressivo foi a CVA energia comprada com 4,34 já o de menor impacto negativo de menos 1,42 está relacionado ao cálculo da CVA em cargos setoriais em razão da redução das cotas da CDEU desde janeiro de 2017 o que aconteceu quando o reajuste da SEMA foi calculado em agosto do ano passado a cota CDEU era mais alta e a tarifa vale por 12 meses quando chegou em janeiro essa agência todo mês de janeiro reduz o valor da CDEU então como o valor estava maior a empresa arrecadou a mais de janeiro até dia 28 de agosto e agora esse valor arrecadado a maior vai ser devolvido então por isso uma redução de menos 1,42 em relação em relação ao impacto da CVA a energia as modalidades contratuais que mais impactaram o saldo da CVA foram os contratos de garantia física e registra-se que tanto para a abertura da audiência pública 27 quanto na nota técnica 241 a SGT recomendou incluir dentro dos componentes financeiros previsão para o risco hidrológico que implicaria o impacto tarifário adicional de 2,91% registra-se que na terceira reunião pública ordinária realizada em 31 de janeiro de 2017 nos autos do processo citado sob a relatoria do diretor jurosa a diretoria colegiada decidiu unanimemente instaurar a audiência pública para obter subsídios para atualizar o submódulo 4.4a do PRORET e discutir o tratamento tarifário a ser dado a previsão do risco hidrológico e naquela ocasião nós por unanimidade também decidimos autorizar que a SGT a calcular o componente financeiro associado ao risco hidrológico para as distribuidoras cujo processo tarifário viesse a ocorrer antes do fechamento da audiência pública é o que está acontecendo hoje pois a audiência pública ainda não foi fechada encerrou a fase contributiva mas não foi apreciado o processo aqui no colegiado está sob um pedido de vistas de minha autoria então aqui está se pretendendo estabelecer a norma que vai dirimir como deve ser tratado o risco hidrológico mas hoje não tem norma a exemplo do caso anterior não tem norma tem uma decisão do colegiado para que adote-se uma prática então as decisões foram materializadas no aviso de audiência pública número 417 e no despacho 498 também de 17 então desse modo a SGT calculou e recomendou fosse incluído na quarta revisão tarifária da TSEMAR 81 milhões de reais para cobrir os riscos hidrológicos associados às usinas comprometidas com contratos de cotas de garantia física a usina de Itaipu e as usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no ambiente regulado aqui no caso da SEMAR como é uma distribuidora do Nordeste o componente Itaipu não pesa porque ela não tem Itaipu então pondera-se entretanto o caráter precário da autorização conferida pela diretoria colegiada então de novo não tem norma não tem norma procedida de audiência pública tem uma autorização do colegiado e que o colegiado diante de motivação pode muito bem reavaliar por conveniência e oportunidade a recomendação dada então pondera-se entretanto o caráter precário da autorização conferida pela diretoria colegiada para que a SGT calculasse o componente financeiro associado ao risco hidrológico mesmo antes do encerramento da audiência pública número 4 e portanto sem a existência de norma setorial aprovada diante desse contexto regulatório das contribuições e debates ocorridos ao longo da instrução processual e também reuniões realizadas com a empresa de distribuição e aqui é importante porque nós julgamos diversos processos e pode vir a pergunta por que colocou risco hidrológico para um e por que não colocou para outro o risco hidrológico ele existe nós trabalhamos com previsão agora nesse caso específico a gente diante do que foi discutido na assembleia legislativa nas contribuições e na reunião com a empresa com a distribuidora então essa relatoria julga que a previsão do risco hidrológico excepcionalmente para o caso da CEMAR por todas as razões já apontadas neste voto não deve ser antecipada nesse momento frisa-se que caso o risco hidrológico se confirme e a distribuidora tenha que efetivamente suportar maiores custos com a compra de energia elétrica as diferenças a maior ou a menor serão normalmente capturadas pela CVA para devolução ou repasse aos consumidores no próximo processo tarifário tal como a fundamentação adotada para o encargo de energia de reserva a previsão do risco hidrológico também está casada com os valores adicionais da bandeira tarifária cuja cobrança produz receita destinada a cobrir custos de térmicas e risco hidrológico acima da cobertura tarifária concedida portanto ao se propor reduzir a cobertura tarifária do risco hidrológico da CEMAR deve-se simultaneamente determinar na SGT que ao apurar os custos alocados a CEMAR e definir os repasses da conta centralizadora dos recursos bandeira considere a cobertura tarifária adotada na nota técnica 241 esse digamos assim é um mecanismo para blindar a conta bandeira ou seja a CEMAR não está contribuindo mas também não vai poder estar puxando logo quem vai assumir caso exista esse custo é a distribuidora vai assumir financeiramente porque está garantido a neutralidade no final do processo como acontece para qualquer outra empresa tendo efeito essa medida apenas econômico dessa maneira os efeitos financeiros durante o novo período tarifário serão suportados a exemplo do outro caso exclusivamente pela CEMAR sobre a subvenção da CDE aqui aquele valor que é repassado para que a política pública seja cumprida ou seja foi uma decisão que a gente vinha sempre colocando aqui que não era razoável que a política pública fosse coberta pelos consumidores do Estado mas sim nacional quando eu falo política pública um exemplo desconto de 50% na geração renovável que estão aqueles Estados como é o caso do lado do Mato Grosso do diretor Jurosa que tem muita PCH as PCHs tem 50% de desconto então quem pagaria o desconto eram os consumidores do Mato Grosso e quem se beneficiaria da energia era todo o Brasil então essa correção foi feita mediante legislação e agora sim o custo é feito Brasil e o rateio é Brasil e aqui está toda a política pública tarifa social desconto para agricultor consumo de tarifa rural então isso implica um repasse da CCE a SEMAR mensal de 5.947.000 digamos assim é a política pública e sobre a definição do fator X para os próximos reajustes tarifários o fator X cujo objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade das concessionárias é composto por três componentes o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição o de trajetória de eficiência dos custos operacionais e o componente de qualidade do serviço Q então o componente PD objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa e esse valor é definido anualmente sendo fixado também nos reajustes subsequentes o valor definido para o componente PD dessa revisão é de 1,53% o outro integrante do fator X é o componente Q que esse componente Q ele é calculado nos reajustes e esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas então é um estímulo regulatório em prol da qualidade do serviço prestado ao consumidor e na revisão do nível da qualidade do serviço prestado serão considerados os indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados pela CEMAR já o componente T objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise de custos operacionais eficientes indicar necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário dessa forma o componente T a ser aplicado nos reajustes subsequentes da CEMAR é de 0,34% desse modo o valor do fator X a ser utilizado nos reajustes da CEMAR até a próxima revisão tarifária é de 1,87% e o fator Q vai ser definido em cada reajuste tarifário e aqui senhores diretores uma informação importante para quem acompanha o processo tarifário ou seja uma comparação entre o que foi submetido a audiência pública e o que está sendo trazido a esse colegiado porque então a sociedade conhece os números submetidos a audiência pública então a tabela 6 ilustra essa variação então nós temos na parcela A uma alteração que é aquela da encargos setoriais foi proposto para a audiência pública uma redução de 0,95% e ora se propõe uma redução de menos 2,27% em função da redução do recurso da energia de reserva para a CEMAR isso faz com que a parcela A proposta para a audiência pública fosse de 4,60% que agora se propõe atinge o valor de 2,62% parcela B houve uma alteração importante ou seja o número da audiência pública era 6,13% o número agora proposto é de 4,30% o que aconteceu na parcela B foi a base de remuneração da empresa quando a gente abriu a audiência pública estávamos com números provisórios uma vez conclusos os laudos e feitas as devidas verificações então a remuneração cai de 4,69% para 3,25% houve uma redução no valor da base então isso fez com que o número caísse de 6,13% para 4,30% então o reposicionamento tarifário econômico caiu de 9,95% que era o número da audiência pública e ora se propõe ao colegiado 6,92% e os componentes financeiros então o componente financeiro do processo atual na abertura do processo foi 6,80% agora se propõe 4,03% qual que é a diferença aqui? a retirada da previsão do risco hidrológico para que a Semar suporte até o próximo processo tarifário o efeito da retirada do componente do processo anterior é de 1,99% e aqui cai para 1,93% por meros ajustes não teve nada significativo então a proposta da audiência pública de aumento tarifário médio é de 18,75% que se propõe agora é de 12,88% então os itens mais relevantes que levaram a alteração do valor submetido à audiência pública foram a energia de reserva da parcela A o componente financeiro risco hidrológico e a base de remuneração regulatória haja vista que para a audiência pública foram considerados os valores apresentados pela concessionária no laudo de avaliação que ainda não haviam sido fiscalizados pela ANEL e aqui essa é uma prática da agência o processo é dinâmico a gente procura trabalhar com a melhor informação entretanto para permitir esse digamos assim muito útil que agrega muito valor debate com a sociedade a gente não consegue fazer isso com números finais mas praticamente 85 90% das informações são finais assim a redução da previsão da energia de reserva implicou uma variação negativa de 1,98 na parcela A e a exclusão do risco hidrológico gerou uma variação negativa de 2,78 nos componentes financeiros e após o procedimento de fiscalização da base remuneratória por parte da SFF aprou-se diferenças que implicaram a avaliação de parcela B de menos 1,83% após a abertura da audiência pública a participação de cada segmento de custo então na composição da receita distribuidora com e sem tributos está apresentado no gráfico abaixo e aqui eu chamo a atenção para o gráfico 6 onde nós temos um custo de distribuição de 34% um custo de energia de 31,1% encargos setoriais de 7,9% custo de transmissão de 5,2% e tributos de 21,9% aqui são valores médios então um ICMS médio de 17% e um PIS com fins de 4,9% isso em outras palavras significa dizer que a cada 100 reais que o maranhense paga na sua conta de luz 34 reais fica com a SEMAR e o restante é distribuído pela geração transmissão encargo e tributo bom e por fim o gráfico 7 ilustra a evolução das tarifas B1 residencial nos últimos 10 anos em comparação com os indicadores inflacionários IGPM e IPCA a gente faz esse gráfico para ter um parâmetro porque como é público e notório a tarifa de uma concessionária não está atrelada a indicadores inflacionários ela representa o custo para se distribuir energia naquela área de concessão mas nos últimos 10 anos a gente pode observar que a tarifa da SEMAR evoluiu bem abaixo dos indicadores inflacionários bom essas são as considerações sobre o processo tarifário agora vamos nos deter aqui a qualidade do serviço a qualidade do serviço chama atenção para o gráfico 8 onde as barras representam o azul o deck apurado o vermelho o FEC apurado e as linhas representam os limites regulatórios então o que se propôs na audiência pública é sair de um deck de 18,60 horas para um deck de 16,03 lá em 2021 e um FEC que é a frequência de interrupção de 11,95 em 17 para 9 vezes e 67 em 2021 então para avaliar a consistência dos limites globais da distribuidora os gráficos 9 e 10 apresentam a comparação entre os limites da SEMAR e os limites de outras distribuidoras de grande porte localizado na região nordeste então aqui nós estamos tratando do valor regulatório as barras são o limite da SEMAR e as linhas das demais distribuidoras componentes da região nordeste o gráfico primeiro 9 para a DEC o segundo gráfico 10 para a FEC depende-se dos gráficos que os limites propostos para a SEMAR se encontram aderentes à realidade da região como fundamentado na nota técnico 86 com respeito aos indicadores DIC, FIC e DEMIC os limites são definidos a partir dos indicadores de DEC e FEC e pelo fato de a área de concessão ter uma série de conjuntos mesmo o gráfico indicando que os valores apurados são inferiores aos limites regulatórios entretanto nos conjuntos podem haver ocorrer transgressão e aqui na tabela 7 de acordo com o regulamento de incentivo que a ANEL lançou em 2010 caso seja transgredida a qualidade imediatamente no mês seguinte o consumidor recebe uma indenização pelo serviço não prestado com a qualidade contratada e esses valores representam anualmente o que foi pago pela SEMAR em função de transgressão dos limites dos indicadores individuais DIC e FIC Bom, senhores diretores fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.54.73 2016 dígito 64 e 48.500.00.22 14 2017 dígito 62 voto por aprovar o resultado detalhado na forma da resolução anexa a fim de homologar aqui é uma proposição ao colegiado homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da SEMAR a vigorar a partir de 28 de agosto de 2017 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,88% sendo 11,49% para os consumidores de alta tensão e 13,21% para os de baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificadas como o DITS aprovar os valores de previsão de encargo de serviço de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético de 5,947,000 aproximadamente a ser repassado pela CCE a SEMAR de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária no item anterior vou usar as 48 horas regimentais para alterar o voto e vou colocar como estamos adotando a proposta aqui diferente do que foi encaminhado pela área vou colocar o valor numérico de encargo de serviço de sistema e de energia de reserva fixar o componente PD do fator X em 1,53% e o componente T em 0,34% fixar os indicadores de DECFEC para 2018 até 2021 que deve ser observado pela CEMAR fixar o referencial regulatório para as perdas que está estabelecido em perdas técnicas em 12,06% e perdas não técnicas uma trajetória que se inicia com 9,83% e finaliza com 8,86% e determinar a SGT que ao apurar os custos alocados a CEMAR e definir os repasses da conta centralizadora dos recursos da bandeira tarifária considere a cobertura tarifária adotada na nota técnica 241-2017 de 15 de agosto de 2017 é o voto em discussão Bem, aqui alguns comentários primeiro agradecer as contribuições na sustentação oral do representante da empresa do sindicato doutor Zagalli do Ministério Público doutor e o Tomelo certamente foram feitos como dito pelo relator no curso da audiência pública e aqui presencialmente e de uma forma realmente respeitosa e de maneira a contribuir efetivamente com o processo o que é sempre muito bem-vindo e também agradecer o reconhecimento do esforço que a ANEL tem feito de fazer um processo de fato transparente e com a participação efetiva da sociedade também concordar especialmente com o que foi dito pelo representante do Ministério Público de aqui o que nós estamos discutindo é implementação de um conjunto de regras sabemos nós que a política tarifária não é definida evidentemente pela agência reguladora ela participa em alguma medida contribuindo subsidiando quem informou as políticas portanto quando nós falamos realmente dessa aparente contradição entre realmente o poder aquisitivo da sociedade no caso específico do Estado do Maranhão versus a tarifa praticada isso evidentemente em grande medida é fruto de uma política de levar o equilíbrio econômico-financeiro na própria área de concessão e de fato áreas desafiadoras como é o caso lá do Estado do Maranhão acaba tendo um custo mais alto para assegurar o equilíbrio da concessão para a continuidade da prestação de serviços tanto é que naquele gráfico foi projetado daquele gráfico pizza que mostra a participação da chamada parcela B que é aquele custo efetivo para prestar o serviço de distribuição levar energia para o usuário final ele é proporcionalmente muito maior do que outras empresas eu me lembro quando deliberamos algum tempo atrás eu até fiz essa comparação deliberamos naquela oportunidade do mesmo dia o caso da Celtins que tem um desafio muito parecido com o Estado do Maranhão e da Eletropal naquela oportunidade comparando eu me lembro que tinha aquele custo no caso da Celtins representava exatamente o mesmo percentual da Semar 34% ao passo que a Eletropal representava 17% certamente o mercado muito mais denso mais concentrado consumo per capita maior portanto isso é mais diluído então tem uma boa parte portanto dessa questão que deriva de uma política tarifária sabemos que num passado aí já houve uma lógica de uma tarifa equalizada em todo o Brasil que o consumidor por exemplo residencial em qualquer ponto do Brasil pagava a mesma tarifa não estou aqui evidentemente defendendo voltar a isso porque o sistema tinha suas vantagens mas tinha grandes ineficiências que o modelo atual procurou superar talvez não tenhamos encontrado o equilíbrio entre esses dois extremos quer dizer um extremo que é a equalização tarifária e um subsídio embutido nessa lógica ou eventualmente essa outra linha de cada concessão tem que por si só garantir a tarifa ser suficiente para garantir o equilíbrio hoje é claro que tem subsídio embutido sabemos nós que tem o baixo renda por exemplo o fundo CDL serve para isso bem a outra parte tem também um esforço de toda a metodologia em regulamentos não nesse momento que procuramos definir que é também aquela lógica de que a prestadora do serviço tem uma boa parte que são temas absolutamente sobre o seu controle a questão gerencial e tem uma parte que nós chamamos de parcela A e os tributos que não é em grande medida da sua responsabilidade gerir então é uma lógica de repassar o custo efetivo por isso que o relator destacou que o processo tarifário não é propriamente apropriado claro que para fins de analisar a coerência do comportamento é válido mas eu digo não é uma amarração com o processo inflacionário ele segue a parcela B uma lógica parecida entre revisões ele é atualizado por um índice que mede a inflação menos o fator X mas na revisão ele é reavaliado o equilíbrio a compatibilidade desses custos com a receita oferida mas os itens da parcelar tem uma lógica de neutralidade ou seja é garantido o repasse para o consumidor e essa neutralidade de longa data a ANEL vem fazendo um esforço para alcançar a neutralidade não só econômica que tem um mecanismo da CVA que ela em alguma medida aponta nessa direção ou seja a concessionária alguns itens do processo tarifário como foi explicado pelo relator eles são itens já incorridos mas uma boa parte é a melhor previsão do que irá acontecer nesse próximo período tarifário então se coloca a melhor estimativa e vários esforços inclusive a questão da bandeira tarifária a questão do aperfeiçoamento da metodologia para buscar essa neutralidade primeiro para também além do econômico garantir a neutralidade financeira porque a proporção que a parcelar assumiu da tarifa um grande desequilíbrio a distribuidora pode não ser capaz de gerir esse financeiro entre revisões e o segundo é para dar o sinal de preço correto não é próprio consumidor consumir uma energia na expectativa de que ela custa x depois vem um custo retardatário de mais alguma coisa então esse esforço que é feito no sentido de colocar a melhor estimativa e aí adentro finalmente nos dois tópicos que foi encaminhado proposto aqui pelo relator quer dizer primeiro reconhecer de fato o esforço que foi feito o conjunto da sociedade de modo geral do próprio relator da equipe que esteve envolvida no processo e da própria empresa com a sensibilidade que realmente um reajuste no patamar do que estava proposto é um reajuste muito significativo vis-à-vis os índices de inflação e a dificuldade digamos assim da crise econômica de um modo geral e por outro também com outro olho na metodologia como de novo foi destacado pelo representante do Ministério Público que não se trata de definir a metodologia se trata de implementar a metodologia bem mas nessa questão dos dois itens de fato tanto encargo de energia de reserva como risco hidrológico se coloca a melhor estimativa como foi relatado tem um processo cuja relatoria do doutor é jurosa que nós já lidamos com esse assunto colocamos lá na abertura da audiência orientação nessa para atender esses conceitos que eu acabei de falar para se colocar a melhor estimativa ele ainda não tem uma deliberação final portanto está correto que ele não tem um regulamento não tem uma disciplina ele ainda está em discussão pendente dessa deliberação final mas é claro que os dois itens apontam nessa direção bem o que não poderia ocorrer que o relator cuidou de mitigar na proposta dele é haver uma distorção na lógica da arrecadação e do uso da conta bandeira e aqui está preservado agora é preciso ficar claro que aqui não se trata realmente de retirar nem poderíamos fazer isso de nenhum custo que impacta a tarifa se trata de ajustar a estimativa e ajustar a estimativa significa dizer que se ela está subestimada eventualmente no caso do risco hidrológico não está considerada o risco dela ocorrer é grande isso estamos na verdade de alguma maneira reduzindo o reposicionamento para esse processo deste ano e essa diferença vai ser capturada na conta CVA e ele será impactado o processo tarifário do ano que vem então é bom não criar uma falsa expectativa que está sendo eliminado o impacto está sendo mitigado o impacto tarifário importante esse é o esforço que nós estamos fazendo para deslocá-lo para o ano que vem quer dizer como não é um valor incorrido e líquido e certo é uma melhor estimativa isso em havendo que eu entendi então pelo relato do relator e até pesca a empresa confirma isso em havendo a concordância da empresa porque como foi dito o efeito desse desequilíbrio do possível desequilíbrio financeiro não econômico não haverá porque você vê a captura vai ser arcado pela empresa então não é incomum isso não é também uma coisa é uma novidade absoluta não é incomum em havendo pedido no mínimo a concordância da empresa a NEO diferir algum efeito já fizemos isso em outras oportunidades não calibrando talvez a estimativa mas diferendo um item da parcela que a empresa sensibilizada também com a questão do impacto na tarifa porque ela lida com essa questão então é evidente que é relevante a percepção e a visão da empresa a gente fazer o diferimento então isso já fizemos em outras oportunidades não é também um caso único não então eu para concluir eu só pediria o representante da empresa para ficar até registrado nosso processo vamos dizer assim que essa proposta de não observar essa previsão do risco hidrológico e de calibrar como foi já exaustivamente explicado pelo relator o encargo de energia de reserva se essa questão até com a sensibilidade que tem certamente do tamanho do impacto tarifático se a empresa está de acordo com isso por favor bom meu deixando claro que em relação ao encargo de energia de reserva é uma questão de estimativa mesmo está certo então de fato a gente observou que falta a parte das receitas e quando a gente olha para o passado a gente vê que dos 12 meses a gente só pagou um mês de encargo de energia de reserva então nada mais natural de que ter a melhor estimativa nos modos do que foi definido pelo relator com toda a neutralidade tarifária e a mesma coisa no caso do risco hidrológico é uma exclusão mas no cômpito geral a estimativa de componentes financeiros e financeiro para a companhia ela parece ser adequada mas também como foi observado pelo relator observando o que vai acontecer ao longo do tempo e na medida do possível isso sendo capturado pela CVA certo? mas estamos de acordo obrigado obrigado ok mais algum comentário estou em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a direita decidiu por aprovar então o resultado da revisão tarifária da CEMAR que leva a uma questão então de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da companhia energética do Maranhão a vigorar a partir do dia 28 de agosto de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,88% sendo de 11,49% para os consumidores conectados em alta tensão e de 13,21% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso sistema de distribuição TUSD tarifa de energia elétrica TE aplicada aos consumidores e aos usuários da CEMAR estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de recurso da CDE no valor de 5,947,771,24 reais estava a ser repassado pela CCE a CEMAR de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária fixar os componentes o componente PD do fator X em 1,53% e o componente T em 0,34% fixar os indicadores de continuidade DEC FEC no período 2018 a 2021 a serem observados pela CEMAR também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2018 19 e 20 conforme tabela seguida e aí mostra então que as perdas técnicas será de 12,06 nesse horizonte e as perdas não técnicas de 9,83 em 2018 9,34% em 2019 e 8,86 em 2020 e por último determinar a SGT que ao apurar os custos alocados a CEMAR e definir o repasse da conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária considere a cobertura tarifária sugerida na nota técnica 241-2017 que acabaram sendo incorporadas de 15 de agosto de 2017 então para fins da apuração é aquela cobertura que a nota técnica aponta pros muito tem a 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 Obrigado.